E há homens magros, mas quando medem as forças, o homem magro ganha, o braço do homem grande é muito maior, mas o homem magro ganha. Porquê? Porque o homem magro tem mais mitocôndrias. Alguns de vós sentem-se muito cansados sempre. Hoje caminhei quase três horas. Eu fui até o castelo e subimos até lá acima. Nós não sabíamos como apanhar o elétrico e também não sabíamos quais eram os autocarros que iam para cima, então fomos a pé. Então caminhámos muito. E também foi bom para vermos tudo. Mas também não me senti cansado. Mas algumas pessoas começam a andar e depois de dez minutos... Tendem-se muito cansados. Porquê? Porque não têm mitocôndrias suficientes nos seus músculos. Portanto, quando compram um carro... Aqueles carros maiores, os carros mais caros, têm oito cilindros. É claro que os Ferraris têm doze cilindros. Portanto, eles sobem aquelas montes muito rapidamente. Mas os carros com quatro cilindros... Eles sobem as serras desta maneira. Eles dizem... Oh, estou cansado. Estou cansado. Portanto, homens e mulheres, mesmo que se pareçam e que tenham um tamanho semelhante... Mas os números de mitocôndrias são todos diferentes. Algumas pessoas têm mais mitocôndrias nas suas células de músculo do que outras. Portanto, quando têm mais mitocôndrias nas vossas células... Vão queimar mais açúcares. Portanto, não será fácil para vocês ter diabetes. Porque vão queimar mais açúcares comparando com aquelas pessoas que têm menos mitocôndrias. Se forem pessoas de quatro cilindros... Então, estarão sempre cansados... E não vão ter a possibilidade de queimar açúcares suficiente. É por isso que o açúcares começará a aumentar na circulação sanguínea. Quando a quantidade de açúcares aumenta na circulação... Portanto, aumentará também a concentração do açúcares na urina... E também terá outros tipos de complicações. Portanto, o número de mitocôndrias é aqui o problema. Nós precisamos de ter um número elevado de mitocôndrias. Como é que podereis obter este número elevado de mitocôndrias? Recentemente, os cientistas descobriram que há genes dentro das mitocôndrias. Essa foi uma descoberta espantosa. E eles chamam-lhe o DNA mitocôndrias. E então deram-lhe um nome, que é o DNA mitocondrial. Os genes não se encontram somente nos núcleos das células. Estão presentes também nas mitocôndrias. E ontem à noite aprenderam que os genes respondem a quê? O amor, beleza, verdade, em vez de somente os factos, e fé, confiança. Então, aqueles genes respondem de uma forma muito mais forte. E os genes respondem também, lembram-se dosquilo? Os genes respondem à necessidade, à necessidade. O gene, na realidade, respondem às necessidades. As mitocôndrias têm genes. E também respondem às necessidades. As mitocôndrias produzem energia, está claro. Qual é o tipo de pessoas que realmente não precisa de um número elevado de mitocôndrias? Portanto, o número de mitocôndrias até pode desgrescer. Costumavam ser pessoas de oito cilindros e podemos passar a ser pessoas de quatro cilindros e mesmo de dois cilindros. Como é que podem fazer isto? Não fazerem nenhum exercício. Se não fizerem nenhum exercício físico, será que precisam de muitas mitocôndrias? Não, não precisam. Se não fizerem nenhum exercício, não há necessidade de produzirem energia. É por isso que os genes das mitocôndrias dizem, olha, nós não precisamos de nós aqui. E então começam a desaparecer. Mas quando começam a fazer exercício, o número de mitocôndrias começa a elevar. Porquê? Porque quando fazem exercício físico, precisam de mais mitocôndrias. Portanto, o gene responde à necessidade. A necessidade é muito importante. Quando continuam a fumar cigarros, as vossas células do pulmão precisam de ficar anormais. Porque células normais do pulmão não conseguem aguentar aquele fumo a entrar constantemente. Portanto, as células do pulmão têm que tomar uma decisão. Morrer. morrer ou então tornarem-se células anormais. Para poderem tolerar este fumo continuamente a entrar para dentro dos pulmões. Portanto, quando têm cancro, isso quer dizer que aquela célula do pulmão ou aquela célula do fígado precisou de se transformar numa célula de cancro. Porque a dieta, a nutrição, era terrível. não estavam a fazer exercício. Continuam a beber álcool. A fumar cigarros. E aquelas células não conseguem aguentar com isto. E muitas destas células morrem. E algumas células dizem, eu não vou morrer. Eu vou permanecer aqui. Então, precisam de se transformar. E transformam-se nas células anormais. As células cancerosas. Essa é a única forma em que podem tolerar aquele ambiente terrível em que vivem. Portanto, a probabilidade de contrair esta doença, diabetes, depende do número de mitocôndrias que têm. Mas há um elemento mais importante aqui. A faísca. Se não estiverem a receber faíscas suficientes, como é que podem queimar aqueles açúcares? Right? Correct? Temos que perceber o que é que é esta faísca para nós, seres humanos. Ok. Let me draw a picture here. Então, vou aqui desenhar. Ok. Here is the cell. Temos aqui a célula. E aqui está o núcleo. E aqui está o núcleo. E está aqui um cromossoma. So, inside the chromosome, we have many different genes. E ali dentro temos muitos genes diferentes. Ok. And here is the mitocôndria. E aqui temos uma mitocôndria. Ok. Portanto, o açúcar tem que entrar. Açúcar? Açúcar. A. Ok. O açúcar tem que entrar. E o oxigênio tem que entrar. E o oxigênio tem que entrar. O2. Oxigênio. E depois temos que ter uma faísca. E depois temos que ter uma faísca. Mesmo que gostem ou não gostarem. Estão agora a receber faíscas. Senão, ninguém pode permanecer vivo. Ok. Agora, o que é esta faísca? O que é que faz com que produzam mais energia? Quando não estão a produzir energia suficiente, sentimos-nos cansados. Quando têm diabetes, a maior parte do tempo passam cansados. Mas, mesmo que não tenham diabetes, quando se sentem cansados, sentem-se cansados quando estão contentes? Mesmo que estejam cansados, quando recebem boas novas, boas notícias, de repente, aquele cansaço desaparece. E sentem-se desta maneira. Vamos lá. Sim?